O programa Divas está no ar e no programa de hoje nós vamos conversar com duas profissionais que vão embelezar aqui o nosso estúdio e a gente vai falar sobre carreira, como descobriu essa vocação, a gente vai conversar com uma bailarina e com uma produtora teatral. Legal, né? O programa Divas começa agora e você vai adorar as novidades que a gente tem para te mostrar. O programa Divas está aqui no estúdio e eu vou conversar com as minhas duas convidadas, Luciana Barbosa, produtora teatral, e Ana Carolina, que vocês conhecem de escola de dança aqui de Friburgo, ela já teve no Divas, bailarina, professora também. E a gente vai conversar um pouquinho, meninas, sobre como essas profissões, que quem está em casa pode achar que é uma profissão um pouco diferente, né? Foge daquele direito, engenheiro, médico, que a gente costuma ouvir muito na escola, são profissões que tem que ter aquela vocação muito viva dentro da gente. E eu queria saber um pouquinho da rotina de vocês, mas para começar eu queria saber como que vocês decidiram se tornar esse tipo de profissional tão diferenciado e que acrescenta tanto e muita gente nem sabe, né? Como é que foi para você, Luciana? Curiosamente, eu comecei com a dança. Antes de conhecer o teatro, eu era bailarina. Olha, já tem uma coisa em comum, né? E quando eu comecei a ter acesso ao teatro, eu percebi que, por mais que eu fosse apaixonada por aquilo, eu não queria estar no palco, eu queria estar por trás. E foi aí que eu descobri a profissão de diretora teatral. Não me vejo fazendo outra coisa. Atuo também de diferentes formas na área, com produção cultural, também como atriz, iluminando, já fiz cenário, figurino, mas o meu foco, aonde eu me enxergo e aonde eu vejo que é o meu lugar é como diretora teatral. Tive algumas ilusões em relação a isso, antes de conhecer a profissão, de porque eu tenho a visão do todo e aí eu vou ter um domínio sobre a proposta cênica. Aí você descobre com o tempo que, não, você não tem um domínio, aquilo ali é uma troca, o teatro é uma arte da coletividade. Apesar de jogar nas onze, você não consegue assumir as onze ao mesmo tempo, né? Eu não consigo assumir e eu preciso entender que o diretor, o ensaio talvez seja a parte mais encantadora para quem está dirigindo. Porque é onde você se permite criar, onde você se permite trabalhar com seus atores, com artistas criadores também e é onde você consegue, sim, dar a sua proposta, a sua linguagem. Mas depois que estreia, você entra numa tensão porque já não está mais nas suas mãos. E aí ganha vida própria. Exatamente. E aí você percebe que você não tem real controle sobre aquilo, porque por mais que a proposta seja a sua, ainda que seja uma proposta a partir da criação dos atores, eu trabalho de uma forma em que eu provoco os meus atores, eles me dão uma resposta e eu vou trabalhar a partir dessa resposta. E por mais que eu feche uma ideia, quem vai estar executando aquela ideia são eles. No ensaio, eles podem executar e eu posso fazer retoques e posso pedir para mudar, posso... depois que está no palco, está nas mãos deles. Então, assim... Fazer um filho, né? E aí, no início, você pode ficar um pouco tenso. Eu lembro a primeira peça que eu dirigi, que eu ficava assim... E não adianta, né? E não adianta. Eu falei, tipo, vai para onde? Mas acho que você vai estrear milésima e a gente vai continuar do mesmo jeito. E o legal da produção de vocês, conversa muito, né? Porque a dança tem muito disso, porque também precisa ser um produtor. Eu também preciso extrair deles, além da parte da dança, a parte cênica. E você, Carol? Como é que você descobriu que você queria ser bailarina? Desde muito pequena, desde os três anos, fui fazer aula de balé. E aí, conforme foi passando o tempo, essas aulas foram ganhando mais tempo dentro de mim, né? Tempo físico mesmo. Na sua dedicação. Da minha dedicação. E aí, quando chegou no segundo grau, que tinha que escolher a profissão que eu ia ser quando crescesse, né? E aí, eu resolvi que eu, teoricamente, queria ser médica. Deixei a dança de lado e não durou nenhum mês. Então, eu vi que eu precisava daquilo para viver. Que aquilo era seu combustível. Era aquilo que eu precisava para viver, continuar vivendo bem. E aí, resolvi que, sei que a vida de bailarina tem um prazo de validade, né? Que eu não ia conseguir dançar até bem, plenamente, com 50, 60 anos. E aí, resolvi também me especializar. Fiz faculdade para poder conseguir dar aula. E também formar. Continuo atuando como bailarina, mas sou professora, sou coreógrafa, sou ensaiadora, faço figurino, faço cenário, faço cabelo, maquiagem, não, não tenho esse dom, mas cabelos faço muito bem. Mas já está chegando, assim, quase nas ondas. A gente, artista, artista, não escolhe a profissão por acaso. Para você viver daquilo ali, você não pode só, eu não posso chegar aqui simplesmente resolver que eu vou ser só bailarina. Eu tenho que aprender a fazer quase tudo. Para que o balé aconteça. É uma troca. Da mesma maneira que o teatro tem essa troca, acho que qualquer arte. Se, às vezes, eu não estou muito bem e a minha amiga está bem, ela vai me ajudar. Eu tenho certeza que ela vai me ajudar e eu vou estar pronta para ajudar, para fazer alguma coisa, para costurar a sapatilha da outra. Então, é uma troca o tempo inteiro. Então, se não amar. Tá vendo, gente? Olha, é mais do que isso, né? Muito. Eu só vou interromper vocês um minutinho, porque eu preciso chamar as novidades da Beauty Free. A Marcelinha está lá com a Cris e toda a equipe para mostrar para a gente quais são as novidades. Afinal, o verão está chegando, né? Oi, Lívia. A gente está aqui hoje na Beauty Free e eu já começo te fazendo uma pergunta. Você sabe o que é radiofrequência? Não? Eu também não sei. E é por isso que a gente vai perguntar agora para a esteticista Jéssica. Oi, Jéssica. Fala para a gente o que é a radiofrequência. Então, Marcela, a radiofrequência é um tratamento estético indicado para trabalhar flacidez de corpo e de rosto. Vai ajudar a melhorar a linha de pressão, ajuda a melhorar também um pouco o aspecto da celulite, melhora também um pouco as estrias, basicamente isso. E como que ela age na pele? Então, esse aparelho vai elevar a temperatura da pele e mede até 42 graus. Então, assim, com essa temperatura elevada, a gente consegue estimular a produção de colágeno e elastina, fazendo uma retração na pele e dando uma firmeza na pele, né? E de quanto em quanto tempo, mais ou menos, deve ser feito? Então, esse tratamento é feito em média de 15 em 15 dias. E quantas sessões necessárias? O número de sessões vai variar do objetivo de cada cliente, mas assim, em torno de 8 a 10 sessões. Então, beleza. Vamos lá ver como funciona? Vamos sim. Vamos lá. Então é isso, gente. Como vocês viram, é um tratamento super tranquilo e vale a pena, né? Mas agora, quem vai me dar informações sobre como achar a Beauty Free é a Cris, né? Isso, Cris. Conta para o pessoal como encontrar a Beauty Free. Isso. A gente está bem aqui no centro de Friburgo, entre o Banco do Brasil e o Bradesco, no edifício Dom Pasquale Cobertura. Nosso telefone é 2523 4514. E quem tiver interesse, é só vir direto aqui e marcar uma avaliação, lembrando que é gratuita. E tem um agendamento online também, né? Isso. A gente também tem um agendamento online pelo site. Qual é o site? www.beautyfree.com.br Então é isso, gente. Como vocês ouviram a Cris, não deixem de vir aqui na Beauty Free e ficar ainda mais bonita. Obrigada, meninas. Mas como a gente estava dizendo, é uma coisa que conversa, né? Uma precisa da outra, então é mais do que nada sim trabalhar em equipe mesmo. Eu vejo muito, vejo muito. A gente, na escola, tem muitos alunos, às vezes tem a parte técnica, aquele ditado que Deus não dá asa cobra, às vezes ela é linda, tecnicamente perfeita, mas cênicamente não tem uma presença. Então eu preciso tentar extrair toda a parte mais teatral dela para poder formar um artista e não só um dançarino, né? Tem uma coisa que você estava falando, né? De escolha. É assim, todo artista, e acho que não só os artistas, as pessoas têm consciência de que é muito complicado, é muito desvalorizado. As nossas profissões são desvalorizadas. Então, para a gente escolher atuar nessa área, é porque a gente realmente não se vê fazendo outra coisa. se você não vai ser, você vai ficar doente se você não estiver fazendo aquilo. Porque se você puder escolher, a gente fala isso, a Fernanda Montenegro fala isso, quando as pessoas perguntam, qual o conselho você dá para quem está começando? E ela fala assim, se você consegue pensar em fazer outra coisa, vai fazer outra coisa. Só faça isso se você não consegue se imaginar. Se você não consegue se imaginar fazer outra coisa. Se você não consegue se imaginar vivendo sem estar fazendo isso. Porque é uma entrega muito grande, e não basta você ter o dom, tem que trabalhar. tem que ter vocação, você tem que trabalhar e trabalhar muito. E você tem que viver isso de forma plena e ter a desvalorização batendo na porta o tempo inteiro. É realmente muito louco isso, mas a paixão pela profissão sempre fala mais alto. É muito forte isso, porque a gente tem que ter a paixão dentro da gente mesmo. A gente vai para um intervalo rapidinho e já já tem mais divas para você. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Na hora de fazer as compras, o Supermercado Santos Reis é a sua melhor opção. Aqui você encontra todos os itens da sua lista com o menor preço. Amplas instalações climatizadas, qualidade no atendimento e maior comodidade para você e sua família. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. E ainda participe do nosso programa de pontos. Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Rua Sebastião Pereira da Silva, 25 em Conselheiro Paulino. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android. Ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto, o seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Oi, Lívia, tudo bem? E aí, gente? Chegamos na nova estação, né? Estação Primavera, como ela começa a esquentar. E aqui na Lavinições, nós recebemos peças lindas que vão te proporcionar conforto na hora de dormir. Separei aqui duas peças bem legais. Essa é a Mini Carp. Tem uma peça que eu sempre tenho aqui na loja. Ela não sai de linha. Quem tem, sabe o conforto. Você fica em casa. Ninguém diz que você tá com uma camisola. Parece um vestidinho. E quem curte o macaquinho, olha que legal. Na nossa coleção, a gente vai ter o lançamento do macaquinho. Ele é bem fresquinho, bem leve. Várias estampas. E você fica hiper arrumada e estilosa pra dormir. E tem várias pessoas, né? Que tem a preferência por Babydoll. E nós recebemos, gente, cada modelo lindo. Separei aqui dois que estão muito graciosos. Cores vibrantes. Tudo a ver com a nova estação que tá chegando. Então, gente, quem gosta de dormir bonita, com conforto e estilo, o lugar certo é aqui na Lavine. Lavine Sonhos, todas as noites, todos os dias. Obrigada, Roberta. A gente continua o nosso bate-papo. Meninas, eu queria saber agora como é que foi a formação de vocês. Porque muita gente tá em casa pensando assim, ah, eu também quero ser bailarina. Ah, eu queria ser atriz. Eu também quero produzir teatro. Mas a gente não sabe qual é o caminho pra seguir, né? Tem muita gente que acha assim, ah, eu acho que eu danço bem, levo jeito. A gente já viu até algumas entrevistadas em programas de auditório responderem assim, ah, qualquer coisa eu viro bailarina. E isso gera muita polêmica porque são profissões que dependem de muita dedicação, muito estudo. Eu queria saber mais ou menos de vocês como foi chegar até o nível que vocês estão, o que vocês passaram pra que as pessoas vejam e valorizem ainda mais esse profissional também. Tá, a minha formação, eu fiz direção teatral na UFRJ. A UFRJ não tem curso de interpretação. Mas eu defendo muito a minha formação, que as pessoas acham assim, não, se eu sou ator há muitos anos, eu já posso ser diretor. Não, não necessariamente por você ser um bom ator, você pode ser um diretor. É importante saber que tem uma formação voltada pra isso. Então, você pode fazer uma faculdade de direção. No caso, falando do Rio, também na Unirio, também tem a formação de direção de teatro. Na área de interpretação, tem as faculdades, mas também tem cursos técnicos de interpretação. E produção cultural idem, também tem faculdade de produção cultural. Eu acho que muita gente não sabe que existe esse tipo de faculdade. Tantas opções, né? É verdade. Acho que a pessoa acha que é mais dom, né? Ah, eu acho que eu levo jeito e vou seguir na área. E é importantíssimo. Algumas pessoas têm dificuldade com o meio acadêmico, mas por mais que você tenha... Dá um respaldo, te dá uma segurança. Você tem uma orientação, você vai ter um ambiente de troca, que é importantíssimo. Você vai ter pessoas experientes que vão estar te indicando caminhos, ainda que você queira trilhar caminhos diferentes, mas você tem um direcionamento... Tem um norte, né? Tem um norte pra você seguir. Tem um respaldo, uma segurança, que você consegue lidar melhor com os obstáculos que vão vir por ali. E a dança também, nesse nível, tem a parte de licenciatura? Tem licenciatura e tem bacharelado. Vamos explicar pro pessoal que tá em casa. Licenciatura é pra quem quer virar professor e bacharelado é só pra quem quer atuar realmente como bailarino. Não te forma apto a ensinar dança pra outra pessoa, né? E existe a possibilidade de se fazer as duas coisas? Tem, tem, tem. A faculdade que eu fiz na época não tinha bacharel, era só licenciatura, né? Que até ela já inspirou, que era a universidade da cidade, que agora virou Cândido Mendes e ainda tá nessa burocracia. Funciona ou não funciona? Tá, estamos caminhando. No Rio tem a Angel Viana, tem o FRJ. O FRJ e a Angel tem a opção de licenciatura e bacharel ao mesmo tempo, né? E eu acho que é de suma importância, porque da mesma maneira que a gente acha que pra ser ator também não é só o dom, pra dança também. E tem várias matérias que a gente escuta, que eu vi dentro da faculdade, que eu falei assim, nunca imaginei que eu fosse estudar isso aqui. É verdade. E com jornalismo, né? Na minha carreira é muito parecido. Há pouco tempo atrás se perdeu a obrigação de ter um diploma pra que seja jornalista. Mas, de fato, a faculdade acrescenta muito. E se os profissionais querem a valorização da carreira, nada melhor do que a gente valorizar a nossa carreira, né? É uma coisa que não tem como fugir. É uma tabelinha ali, ó, que tá sempre junta. Pra gente continuar esse nosso bate-papo, conversar um pouquinho mais sobre isso, eu vou pedir só um tempinho pra gente conhecer um pouquinho mais da Espaço Decor. Oi, Lívia! A gente tá aqui na Espaço Decor e, como sempre, com novidades. Mas, setembro é o mês de aniversário dessa loja maravilhosa. São cinco anos oferecendo os melhores produtos e conquistando clientes satisfeitos. Como forma de comemorar, a Espaço Decor tá oferecendo até 30% de desconto em peças selecionadas disponíveis em estoque. É isso mesmo, bom demais, né? Eu tô super curiosa pra conferir tudinho que tem lá dentro. Vamos lá comigo? Então vamos! Música É isso aí, pessoal! Vamos festejar da melhor maneira, mas sem deixar o conforto e a sofisticação de lado, claro. Aqui na Espaço Decor, vocês podem encontrar estofados maravilhosos e dos mais variados modelos. São poltronas estampadas, as famosas cadeiras do papai ou do vovô, conhecidas como reclináveis, mesas de jantar e muito mais. Venham fazer parte dessa festa! Música Como vocês puderam ver, só produtos maravilhosos, né? É isso aí! A Espaço Decor é quem faz aniversário e você, cliente, é quem ganha o presente. Então anota o endereço e corra já pra cá. Fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarpes, número 525, em Olaria. O telefone? 2522 7210. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Música Nós já estamos de volta e a gente tem que fazer uma pergunta, aquela que não quer calar. Vocês fariam tudo de novo? Trilhariam o mesmo caminho? Com 17 anos, vamos nos imaginar com 17 anos, saindo da escola. Se alguém perguntasse pra vocês qual é a profissão que você quer seguir, vocês fariam tudo de novo? Eu não só faria como, de certa forma, eu tô fazendo. Nesse momento, eu tô cursando mestrado em teatro na especialização em encenação. Eu sou teimosa. Você gosta mesmo, né? Eu gosto mesmo. Eu fiz a faculdade de direção teatral. Eu poderia fazer um mestrado numa outra área ou fazer uma nova faculdade. E quando eu resolvi fazer meu mestrado, eu fui pra Portugal fazer meu mestrado em teatro e dando continuidade à minha pesquisa na área de encenação, que é a adaptação de literatura pra cena. De texto literário pra cena. Então, eu sigo acreditando nisso e buscando formas de viabilizar os meus projetos. Mas, é verdade, é difícil a gente viver só da nossa arte? É. Trabalhei com diferentes coisas no decorrer desses últimos anos? Sim, e continuo trabalhando. Mas, sem deixar a minha profissão de lado em momento algum, sem perder o foco na atividade que me escolheu, de certa forma. Você também, Carol? Faria tudo de novo e se precisar de novo e se precisar de novo. Responderia a pergunta, você faz faculdade de quê? De dança? Não, é faculdade. É de dança mesmo, existe, sim. Que eu acho que... E falo pros meus alunos que querem trilhar esse caminho. Tem que se especializar, sim. Tem que correr atrás, tem que estudar. E tem que ter muita coragem, porque a gente vive num Brasil que a cultura é muito valorizada em algumas coisas, mas o artista em si... O glamour é muito valorizado, né? A partir da fama, da notoriedade. Mas, aquele espetáculo pequeno da sua cidade, a pessoa não quer ver, né? Aquele com aquele super mega ator famoso que todo mundo admira, às vezes fica cheio. Mas, quando a gente pega, às vezes, um teatro muito mais bonito, com uma linguagem diferenciada, às vezes não tem aquele público tão grande, assim como a dança, porque as pessoas valorizam mais a fama do que, de fato, o ato, né? Com certeza. É, a grande confusão do artista pra celebridade. É, é verdade. E do bailarino pro dançarino. É. Realmente, a gente esbarra, né? É engraçado que a gente trouxe duas profissionais que vivem os mesmos casos, assim, em suas profissões. Mas, realmente, olha, a gente vai continuar conversando, viu? Mas eu vou chamar a Ju lá no Bela Noiva. Oi, Lívia. Hoje, vou apresentar pra vocês os nossos produtos de maquiagem aqui da Bela Noiva Beleza Estética. Temos paleta de sombras, pincéis, delineador, blush, esponjinha de acabamento, batom, delineador de lábios, cílios postiços, cola pra cílios, delineador de sobrancelhas e muito mais. Venha conferir aqui na Bela Noiva Beleza Estética. Venha conferir nossos produtos. Você vai se apaixonar. Nosso endereço é Travessa São João, número 24A, Centro, Nova Friburgo. Telefone 2521 1261. Bela Noiva Beleza Estética. A melhor versão de você. Obrigada, Ju. A gente vai pra um intervalo rapidinho e já, já tem mais divas pra você. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário. Presente em Nova Friburgo desde 1993, o Freelab possui equipe treinada e equipamentos. de última geração, além de ser o único laboratório da região com certificação de qualidade de uma sociedade médica e certificação ISO 9001. Agora com moderna ampliação de sua sede para maior conforto dos seus clientes. Faça seus exames no Freelab. A qualidade bem analisada todos os dias. Meninas, a gente vai chegando ao fim do nosso programa. Então, eu queria que vocês deixassem um recado pra valorização desse profissional. Principalmente aqui na nossa cidade. A gente vive numa cidade pequena em que muitas vezes o espetáculo é daquele nosso amigo de escola. Daquela pessoa que a gente conhece da padaria. Então, essa valorização, porque não é só nos grandes centros que a gente tem coisas boas pra assistir dentro da cultura. E também a valorização das crianças nesse mercado. O quanto é importante a gente desenvolver essa coisa lúdica, a coisa da cena com a criança. Pros pais permitirem com que elas vivam isso mesmo, porque pode sim dar futuro, né? Pode dar carreira. Queria que vocês deixassem a mensagem de vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Nós que agradecemos. Sim, eu acho que os pais precisam incentivar os filhos nas suas escolhas. Porque ser um profissional frustrado não é algo que eles vão querer ter próximo. Eu acho importante as próprias pessoas acreditarem nos seus dons. nas suas certezas e se tem realmente certeza de que quer seguir aquela profissão, siga. Por mais difícil que seja, nenhuma profissão é fácil. As profissões têm diferentes dificuldades e a gente tem que aprender a lidar com elas, sejam elas quais forem. É importantíssimo os friburguenses se antenarem pro potencial que essa cidade tem. Essa cidade tem artistas incríveis, de diferentes áreas. Artistas como eu que estão voltando pra cá, que acreditam nesse potencial, que querem investir nessa cidade. Então, é muito importante os artistas se articularem, se unirem, porque eu acho que todo mundo sai ganhando dessa forma. E é importante a população perceber isso. Perceber que o jovem friburguense também pode ser um futuro artista e que ele tem artistas locais que pode ser... Ele pode se mirar nesses profissionais. Então, valorizem, por favor, valorizem tudo que está sendo feito aqui, porque tem muita coisa boa que acontece nessa cidade. E Friburgo está fervendo, né? Eu acho que chegou a hora da gente começar a... A cidade tem muitos artistas, muitos artistas e plateia que pode ir assistir, que pode ir comparecer aos espetáculos, a todas as manifestações. Que a gente sabe que não existe arte só dentro do teatro. Eu posso fazer arte em qualquer lugar. Então, pro friburguense tirar meio que é uma armadura, né? De só reconhecer o artista, de repente, se ele vier de outra cidade e for se apresentar. Vamos olhar para as pessoas que estão aqui. E você que trabalha com criança, Carol, qual é a mensagem que você deixa para os pais? Eu acho que é para você o que mexe, né? Agora, eu como mãe, eu vejo o quão é importante a gente dar oportunidade das crianças, do jovem, enfim, deles se permitirem. Que eu acho que a arte, quando a gente trabalha com a criança, a criança começa a se encontrar de uma maneira que... No esporte, ela vai se encontrar, mas de uma maneira diferente. Acho que a gente está precisando, o mundo inteiro está precisando de pessoas um pouco mais serenas, um pouco mais sensíveis. E acho que a gente consegue trabalhar isso tudo com essas crianças. É isso aí, meninas. Obrigada pela presença de vocês. E a gente sempre deixa o nosso recado, né? No programa passado, nós recebemos aqui três atletas, jogadoras de futebol, né? E muita gente sempre ficou com aquele dedo apontado, ué, mas é jogadora de futebol. E nesse programa, a gente traz uma reflexão um pouco parecida. A gente traz duas profissões que são desvalorizadas para a sociedade, mas as pessoas que trabalham, que lutam nessa profissão, são apaixonadas. E a gente deixa o recado para aquela mãe, para aquele pai que está em casa. Tem um filho que gostaria de fazer aula de dança? Por que não? Você acha que seu filho é teatral, gostaria de participar de tudo isso, tudo que o teatro envolve, aquela parte toda lúdica? Leve seu filho para isso. Se a gente valorizar esse tipo de carreira, a carreira vai ter outro ar, assim, mediante a sociedade. Então, fica aqui o recado para que você se permita, permita com que sua família, seus filhos escolham o melhor caminho. Nem sempre aqueles que a gente desejou para eles, mas eles têm que desejar com muita vontade para ser bom profissional e tudo mais que a vida estiver correndo por aí. E se não der certo, a gente troca também, porque o interessante é ser feliz, não é mesmo? Um beijo para vocês de casa, até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Um beijo para vocês de casa.